Vou jogar fora o que tá sobrando no leito Mais uma sexta-feira que eu não me divirto Por culpa daquela brutinha Se eu despertar bebida agora Depois vou me arrepender Porque pior que ficar sem você É ficar sem você, sem beber Se estou sofrendo, se estou bebendo Misturando lágrima com álcool pra matar a sede O que mata por dentro Se estou sofrendo, se estou bebendo Tô pior do que cavalo magro Puxando o arado no chão de cimento Vou jogar fora o que tá sobrando no leito Mais uma sexta-feira que eu não me divirto Por culpa daquela brutinha Se eu desperdiçar bebida agora Depois vou me arrepender Porque pior que ficar sem você É ficar sem você, sem beber Se estou sofrendo, se estou bebendo Misturando lágrima com álcool pra matar a sede O que mata por dentro Se estou sofrendo, se estou bebendo Tô pior do que cavalo magro Puxando o arado no chão de cimento Se estou sofrendo, se estou bebendo Misturando lágrima com álcool pra matar a sede O que mata por dentro Se estou sofrendo, se estou bebendo Tô pior do que cavalo magro Puxando o arado no chão de cimento Tô pior do que cavalo magro Puxando o arado no chão de cimento Onde você tava? Rapaz, que céu, eu tive um sonho Que sonho, rapaz? Vai morrer com essa mula na estrada aí? Temer! 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 Temer ir, temer! Obrigado.